Bom, ele não é professor, mas dá verdadeiras aulas de otimismo a quem está do seu redor aqui. Um ex-catador de latinhas que mesmo tendo falido algumas vezes em sua vida, nunca desistiu. Hoje, ele fatura nada menos do que 50 milhões por ano. A lição que fica não tem só a ver com dinheiro, é muito mais do que isso. Bom, para o começo de semana ter um gás a mais, nós vamos nos inspirar e nos energizar conhecendo melhor esse grande empreendedor. Ficou no camarim comigo até agora, ele me deu aulas à vontade. Grátis. Geraldo Rufino, obrigado. Bom, Geraldo, obrigado, querido, por ter vindo. Não, o nosso papo de camarim, se a pessoa tivesse uma câmera dentro do camarim, o que saía de barulho? Ia pegar muito boa energia. Não é? Claro, claro. Querido, você tem uma história maravilhosa. Depois que você veio de Minas para São Paulo, depois da morte da sua mãe, que você me contou com detalhes, agora você tinha menos de oito anos, tinha sete anos, né? Sim. E começou a trabalhar com oito, numa fábrica de carvão. Como é que era o seu trabalho lá? Olha, prazeroso. É porque assim, eu sempre fui um cara muito feliz e eu aprendi a arte, o poder da gratidão. Então, eu tinha o dia. Depois que você tem o dia, você não tem mais o que... nada que supere esse diamante. Eu ganhava o diamante, que era o dia, eu aprendi com a minha mãe. Então, o resto era comigo. Então, eu ia pra lá, eu ia com paixão, com prazer, com a determinação de fazer alguma coisa pelo próximo. Vai. Então, isso não cansa. Era tudo de bom. Geraldo, quando você viu uma foto dessa, o que que acontece na sua cabeça? Olha, é... Gratidão. Que foi a grande aula que você me deu. E eu disse, o que nos difere dos outros animais é a gratidão. A gratidão. As pessoas precisam voltar a resgatar esse valor. A pessoa, a sua essência, né? As pessoas lamentam muito e agradecem muito pouco. Eu sempre fui muito grato e, como eu disse pra você no camarim, pra que você tenha sucesso, você precisa nascer. Então, você já tem sucesso, você já nasceu. Depois, pra você permanecer, polir, lapidar esse sucesso, você só precisa do dia, mais um dia. E o dia começa e tem muita gente que ainda não aprendeu a agradecer o que a vida te dá de melhor, que é o direito a mais um dia. E eu só precisava disso. Você contou essa história que a sua mãe te ensinou, quando surgiam as primeiras luzes do dia, ela pedia pra você ajudar... Agradecer. E agradecer. Eu mudei de endereço, mas não mudei meus hábitos, meus bons hábitos, e não perdi a referência de valores. Hoje, no mesmo endereço que eu estou, eu sou a mesma pessoa. O dia inicia, eu lembro da minha mãezinha e eu não vou desafiar a minha mãe, né? Eu ponho o joelhinho no chão e agradeço pelo dia que inicia. E vou fazer network com a mulher na cama, leva café. Você sabe, Jandro, de fato. Existem pessoas que acabam conhecendo essa coisa sensacional que é a gratidão. Mas muito tarde. Às vezes não dá mais tempo. Às vezes o cara já está no leito de morte e ele vai... Poxa vida, eu precisava ter agradecido mais. E você desde pequenininho, com oito anos, agradecendo. Porque eu tenho uma referência muito forte. Quando a minha mãe foi embora, que eu tinha menos de oito anos, eu já tinha meus valores já fortes, já impregnados. Meus valores já estavam muito sólidos em mim. E um dos maiores valores era a gratidão por cada segundo. O que eu tinha de melhor. O meu diamante, que era o dia. A minha mãe me ensinou isso e fez com que eu entendesse que o nosso tempo acaba. E o tempo dela havia acabado. Eu consegui entender muito cedo. Então... É porque você me disse que você esperava e ela não voltava. Então, eu fiquei esperando a mamãe. Olha, hoje, amanhã, depois da manhã... Quando eu vi meu pai chorar, eu entendi. Que tinha alguma coisa errada. Ela não voltou. E eu só queria ela mais um pouquinho. Então eu entendi o seguinte. Eu queria só mais um pouquinho. Aí é que eu entendi quando ela ensinava o valor do tempo. E quanto você deve agradecer por cada dia que você tem o privilégio de reiniciar. Então, todos os dias, para mim, é como se fosse o primeiro dia. É como se fosse o primeiro dia daquela falta que eu senti naquela época. E eu levanto de manhã, eu entendo que eu estou tendo o dia e eu vou começar tudo de novo. Eu zero a máquina e reinicio. Deletando aquilo que não interessa. Aproveitando o que está armazenado, o que me faz bem. E vou procurar ser um ser humano melhor do que eu fui no dia anterior. O resto é uma consequência. Olha que bacana. Você falou do seu pai agora. Como é que era a sua relação com ele? Olha, papai, sempre foi um cara bonito, negão bonito, vaidoso, casou dez vezes. O que acontece? Olha ele aí. Meu grande pai e meu parceiro e irmão, Zé Rufino. Meu parceiro e irmão colado até hoje. A gente sempre cuidava uns dos outros. Meu pai ensinou isso muito cedo. A família não briga. Olha lá, novamente, eu, irmão e papai. O Zé Rufino de novo. Era um trio imbatível e nós cuidávamos do meu pai. Meu pai sempre foi um cara trabalhador. Eu tenho boa referência. Ele nunca me pôs a mão. Nunca nos bateu, nada. Sempre nos deu bom exemplo de trabalho. Não era carinhoso, porque não era o sistema dele. Não era como a minha mãe. Mas o que ele não dava de carinho, ele dava de disciplina, de bom exemplo. E criança vive de exemplo, né? Eu entendi muito cedo que se eu trabalhasse, eu podia sair daquela condição social. Daquela condição de pobreza. Então eu entendi que só dependia de mim. Então isso nunca foi um problema. Então eu não tenho um trecho da minha história que é sofrida. Era o que eu tinha dentro da minha possibilidade. Eu não tenho esse trauma de sofrimento. Quando eu comia alguma coisa que eu achava no lixo, as pessoas ficam me perguntando se eu não tenho trauma. Não, eu tenho anticorpos. Ai, que legal, Geraldo. Como é que você foi parar nessa situação? Porque você começou com latinhas, né? Olha, primeiro eu fui nessa ensacadora de carvão. Trabalhei lá um ano como empreendedor. Por que como empreendedor? Porque o cara que vai trabalhar achando que está trabalhando para alguém, no CNPJ do outro, ele sofre, ele cansa, ele acha que ele trabalha, que é o outro que ganha dinheiro. Quando você vai com mentalidade de empreendedor, você vai trabalhar para você. E eu aprendi isso cedo. Então eu trabalhava para mim. E ficava lá 12 horas por dia e não cansava. Com esse mesmo espírito, eu fui trabalhar no Atenho Sanitário, catar latinha, porque eu entendi que era uma oportunidade de eu ser livre, de eu ser independente, catando latinha, minhas próprias latinhas. E eu comecei a reciclar latinha, reciclar lixo. E lá eu passava o dia. Então, como eu passava o dia lá, eu comia o que eu achava lá. Vestia o que eu achava lá, brincava com o que eu achava lá, mas hora nenhuma eu deixei de ser feliz. Isso é tão sensacional. Foi lá que você fez o seu primeiro empreendimento. Lá eu fiz o meu primeiro empreendimento e a minha história diz que eu quebrei, né? Que eu fali com 11 anos porque eu perdi o dinheiro. Não, eu não fali, eu não quebrei. Eu só fiquei sem dinheiro. Isso é, imagina, você perder já no comecinho com 11 anos de idade. Mas aí tem um lado que, o que eu precisava depois que eu perdi meu dinheiro com o Antônio? Olha que interessante. A senhora ficava dizendo que é difícil ganhar dinheiro. Não é verdade, Rony. Olha, com 11 anos quando eu fiquei sem dinheiro, eu já tinha aprendido o seguinte, o que eu precisava para recomeçar? O dia. O dia começou e o que eu precisava para ficar em pé? Comer alguma coisa. Fui pedir comida no vizinho, ganhei umas frutas, comemos, não podia levar, só podia levar limão. Nós levamos limão, levamos limão demais para fazer limonada. Vamos morrer de tomar limonada, né? Mas aí, levamos limão demais no domingo, tinha uma feira, que acabou o açúcar no segundo dia, então não dava para fazer limonada. O limão ficava olhando para a gente, a gente olhando para o limão. Fomos vender limão na feira e vendemos todo o limão. Com a arte de venda que as pessoas precisam exercitar hoje em qualquer comércio, em qualquer empreendedorismo. Seguramente. Venda é o número um para você conseguir. E você sabe qual que é o segredo que a gente tinha naquela época para vender? O que se ensina hoje em Harvard? Sorria. Você é bom, ou seja. A gente sorria e vendia limão. Ai, que maravilha. Bom, na verdade foram muitos obstáculos, né? Que você atravessou todos eles com esse sorriso que você tem, que é contagiante. Mas você nunca perdeu esse otimismo? Não, porque eu sempre fui privilegiado, eu sempre tive o dia. E a única coisa que talvez me fizesse falta, eu já tinha reconhecido que o tempo acaba. Eu reconheci que acabou o tempo da minha mãe. Eu não poderia ter de volta o tempo que acaba. Então eu aprendi a usar isso como anticorpos e passou a valer mais o meu tempo. Então todos os dias eu tinha o reinício, eu tinha um recomeço, eu tinha mais um dia. Então como é que uma pessoa pode ganhar o dia, levantar de manhã, ter o privilégio de ter o dia, de ter família, de ter pessoas que ainda te amam e você não sorrir, você não agradecer e achar que está faltando alguma coisa? Pois isso é sensacional isso. Isso é sensacional. Pô, sabe, você é um filósofo contemporâneo, mas essas coisas normalmente são ditas, você sabe, de uma forma muito acadêmica. E você leva isso através da sua experiência vivencial. De todas as nossas conversas no Camarim, tem uma que eu queria saber, porque todo mundo comenta, ah, o Geraldo Rufino é um cara bem sucedido, fatura 50 milhões, tudo bem. Mas é verdade que o teu negócio começou de um grande desastre? Não, não é um desastre, é um acidente de percurso. O que que foi? Nós tínhamos uns caminhões que eu sempre, eu estava muito bem empregado, eu sempre me dei muito bem do meu emprego, porque eu realmente trabalhava como empreendedor, cresci muito, ganhava muito bem. Eu ajudava a minha família. E nós compramos caminhões, uma Kombi, outro caminhão, os caminhões bateram, nós trocamos por caminhões maiores, o com que sobrou, eles bateram de novo, não sobrou nada e só sobrou peças. Como eu sempre fui muito grato, parece que o universo conspira, parece que não, o universo conspira a favor quando você tem gratidão. Mas não morreu ninguém, os caminhões se acabaram e nós fomos vender os caminhões para proteger um dos meus valores, a credibilidade. Eu precisava pagar os carnês, eu precisava manter a minha credibilidade. Para isso só sobrou peça, então nós fomos vender as peças. Para vender aquelas peças, precisou-se comprar mais peças. E eu estou vendendo peças até hoje, olha que bacana. Foi assim? Não, você vende peça grande, bloco de motor. Nós temos uma reciclagem automotiva que desmonta um ônibus e um caminhão. Olha lá, olha que bacana. Olha o tamanho desse ônibus, desse motor. Olha, isso aqui é uma reciclagem automotiva, o que eles chamam de desmanche, para as pessoas verem como é possível fazer isso no Brasil, melhor do que se faz nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão, com qualidade, com tecnologia. Com o meio ambiente, com o sistema correto, com regulamentação, com a lei e ganhar dinheiro. E tem espaço para todo mundo, tá? Cabe muita gente aqui. É só as pessoas se informarem. Nós ajudamos as pessoas a se formalizar para vir para o nosso mercado, porque tem espaço demais. E vai passar a minha geração e nós não vamos ocupar. Neste país que todo mundo diz que as coisas não dão certo. Isso é porque nós temos essa síndrome de cachorro vira-lata. Que pena. Isso não é verdade. Um país tão maravilhoso. E o brasileiro é muito bom. Ele precisa voltar a acreditar nele, resgatar os valores. É a essência dele. Parar de ouvir o que tentam pôr na sua cabeça. Como diz que você é fraco, que você é pobre, que você é terceiro mundo, que você é negro, que você não tem chance. E que... Cara, mentira. Ser pobre para mim nunca foi um problema. Eu sempre resolvi isso muito fácil. Você consegue minimizar os maiores desastres, pô. Faz uma coisa sensacional. Ser negro é um privilégio. Agora bater um caminhão não pode ser um problema. Não, mas você... Você disse que já tomou grandes trombadas, não de caminhões, mas de... Com caminhões, inclusive, né? Mas você levou várias trombadas. Parece que foram 16. Não, eu... Na realidade, eu fiquei sem dinheiro seis vezes. Seis. Mas eu nunca perdi os meus valores. Que dinheiro nenhum compra. A única coisa que você realmente consegue substituir quando você não tem o dinheiro, você precisa ser forte nos seus valores. Sensacional. Sensacional. E, quer dizer, quebrava, levantava... Eu ficava sem dinheiro. O dinheiro você ganha de novo, ninguém desaprende a andar de bicicleta. Você não ganha uma vez licitamente, levanta a cabeça e vai. Você consegue de novo. Você precisa acreditar em você. Claro, claro. As pessoas ficam desacreditadas e ficam depressivas porque ficaram sem dinheiro. Mas é, mas eu perdi não sei quantos milhões. Mas, mano, é só isso que você vale? É, teve uma cacetada sua que você perdeu 16 milhões. Olha, nenhum banco. Era mais. É que oficialmente foi o que apareceu na foto. E isso não me abalou. Porque eu entendi o seguinte. Eu ganhei, eu sabia exatamente. Quando eu vou para o fundo do poço, eu não tenho problema para sair do fundo do poço. Porque eu reconheço que quem fez o poço sou eu. Eu não fico terceirizando a culpa. Não fico procurando o culpado, procurando quem me empurrou no poço. Eu cavei o poço. Então, eu tenho a planta e o caminho de volta. É esse o grande problema. Nós somos os causadores do problema. O problema fica difícil sair das nossas mãos porque nós estamos procurando o culpado. Terceirizando a culpa. Isso demora muito. Olha que sensacional. Porque o pior, por pior que seja o que o mundo te faz, Geraldo, o pior é o que você a si próprio faz. E ninguém reconhece isso. E você aceita como verdade. Aí o Deus que está em você diz amém. Nós somos o criador. O que está embaixo de nós, eu entendo que é a cria. Então, o dinheiro, o problema é menor que nós. Nós criamos tudo isso que está embaixo de nós. A única coisa que está entre nós e essa fé que eu tenho, que eu chamo de Deus, que está em cima. A única coisa que está entre nós e Deus é a mulher que manda na gente. Só muda de endereço esse problema. Eu costumo falar para os amigos o seguinte, cara, aceita que dói menos. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu queria falar contigo do TED Talks. TED Talks. Porque foi através do TED Talks que você pôde alcançar milhões de pessoas, motivar milhões de pessoas. Eu queria saber como você se sente. Porque nós estávamos conversando lá no camarim também a respeito disso, né? O nosso ofício é comunicação. Comunicação. E a gente precisa falar para um número maior de pessoas. Mas eu acho que nós levamos... Você leva. Você trouxe para mim hoje um monte de ensinamentos, Geraldo. Naquele tempo pequeno que nós ficamos no camarim, deu para conversar bastante. Mas fundamentalmente, a coisa mais importante foi a gratidão. É uma gratidão que muita gente, a gente passa por isso aí, nem... Gente, temos que ser gratos, não é? Só de estar aqui, não tem nada que pague isso. Como é que você se sente motivando tanta gente hoje, Geraldo? Olha, eu me sinto Deus de pequenininho. Eu nunca mudei, eu só mudei de endereço. Eu sou a mesma pessoa. Eu me sinto privilegiado a poder fazer alguma coisa pelo próximo. Quando eu dividi a comida que era o resto da feira que a mamãe trazia para casa. Ela ensinou a gente a dividir a comida para que a gente entendesse que, independente da sua condição social, você pode ajudar o próximo. Então, hoje, quando eu vou em algum evento, que eu deparo com as pessoas, que eu percebo que eu posso passar para as pessoas, para que elas resgate alguns dos seus valores, usem as ferramentas de possibilidade, passem a ser geradores de oportunidade... Correto. Que essa força está dentro de cada um. Quando eu vejo que eu consigo impactar uma pessoa positivamente numa palestra, num evento, numa comunicação, ou individualmente falando com qualquer pessoa, como eu falaria com qualquer pessoa, com qualquer andarilho, que é uma pessoa como eu. Claro. Isso, para mim, é um privilégio. Eu me sinto privilegiado. Então, assim, é um privilégio você poder ser um ser com essa capacidade de contagiar positivamente e dar a mão para o outro ser. Nós somos interdependentes. Ninguém é autossuficiente. Então, quanto mais gente estiver bem, melhor para você. Claro, claro. Então, ajude o outro, nem que seja por inteligência. É isso aí. Você veja, o Brasil enfrenta muitas crises. Sim. Tá. Ao mesmo tempo. E as pessoas vivem se lamentando. Não sei quantos milhões de desempregados. Como é que você vê o desemprego por aqui? Olha, o desemprego, na realidade, ele existe na sua maior quantidade, quando as pessoas procuram emprego. São duas coisas distintas. Tem que procurar trabalho. Oportunidade. Você é engenheiro. Se você estiver disposto a reiniciar como pedreiro, nem que eu não tiver vaga, eu te dou uma oportunidade. Porque é muita moleza ter um engenheiro como pedreiro. Você contrata e fica com excesso. Esse cara, se ele tiver humildade para reiniciar dessa forma, ele vai se transformar não só no engenheiro, mas no dono da obra. Porque quem tem a força da humildade, tem facilidade em recomeçar. O que falta para as pessoas é que ela manda por smartphone um currículo, e do jeito que a empresa recebe o currículo, ela deleta. Se ele tiver humildade para ir lá, olhar no olho das pessoas, voltar a resgatar a sensibilidade. Nós somos humanos, nós somos emocionais. O ser humano é emocional. Não importa a tecnologia, a inovação, a robotização, você é gente. Vai lá na porta, olha o olho no olho e diz para o cara que você quer uma oportunidade. Olha que ele descobriu que você é engenheiro, mas que você aceita ser faxineiro, ele te arruma de pedreiro. E você está empregado. E dali você reinicia, as pessoas precisam aprender a recomeçar, a empreender. Empreender é um estado de espírito. As pessoas querem vender a casa, o carro, pôr a família em risco para poder arriscar no negócio. Não precisa. Empreender é uma mentalidade, é um jeito de pensar. Você é funcionário público, vai empreender no seu funcionário público, na sua função. Empreender é um jeito de pensar. Economiza lá, trabalha acima da média lá, trabalha aqui. Porque quando você ganha dinheiro, quando você produz, é quando você pensa. Não existe lei que dá um tempo para você pensar. Então você pode crescer. Isso tem que ser dependente de você. Pare de culpar o governo, pare de culpar o terceiro, pare de culpar a crise. A crise vai existir a vida inteira. A crise é uma hora que o dinheiro muda de lugar, a vida inteira ele vai mudar de lugar. Ninguém põe fogo no dinheiro. Claro que não. Eu ia perguntar para você, Geraldo. Você falou do desemprego. Eu entendo que tem um monte de gente desempregada. Quem gera esse problema somos nós. Porque nós nos acomodamos na hora de fazer as boas escolhas. Eu ia perguntar para você se existe algum segredo para o sucesso. Você já me deu oito todinho agora. É resolvido. É resolvido. Ai, Deus do céu. Vamos mostrar os livros, vamos mostrar os livros do Geraldo aí no vídeo. Aí, ó. O Poder da Positividade e o Catador de Sonhos. Poder da Positividade. Ganhei os dois, estão autografados. E olha, escreveu uma carta, não foi um autógrafo. Obrigado, viu, Geraldo. Olha, é um previário poder estar com você. Eu queria fazer um comentário. Fala, Geraldo. Eu sempre admirei você e sempre te vi na tela, um artista e tal. Ronivon, Deus de mocinho, né? A hora que eu vi você ali, eu fiquei impactado com uma coisa que o ser humano está precisando resgatar e que você tem de sobra. A simplicidade, o jeito de tratar o seu semelhante, o carinho com as pessoas, o amor pelo próximo, a paixão pelo que faz. Obrigado. Crescer como ser humano. As pessoas ficam batendo meta numérica. Cara, você precisa bater meta de crescimento humano. E eu já admirava você como artista, mas esquece o artista. Esse já perdeu, tá? Porque agora eu te admiro como ser humano. Obrigado, Geraldo. Obrigado, querido. Cada vez mais sucesso pra você. Eu que agradeço. Obrigado pela sua aula, viu, querido. Obrigado. Obrigado, queridão. Foi um prazer estar com você. Adorei. Estamos lá juntos um tempão. Obrigado, Geraldo. Obrigado. 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 Obrigado.